Já no primeiro tempo, aí, Justiça seja feito, o Bula soltou o tiro e meteu a Cacuante, o Brasil gostou, o gol da Rússia, o Luz, mano, seguro, não quero ver, partiu, já tirou do 2, e caro, bateu, bonito, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Neymar, não podem não te derrubar, ele está lá tudo. Unwarming, muito, muito, muito. Bem, é uma estratégia de transferência, e é uma das que estou falando, e mesmo, Rolanda, não conseguem ser um jogo em que jogou, grande jogador, agora, bosquete, aqui é Neymar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal